E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de testes de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. E hoje eu resolvi atualizar a configuração de tonagem que eu fiz para a minha Ferrari 488 GTB, pra mim testar no modo online. Essa Ferrari, ela não é competitiva igual a um Ford GT 2005 ou um Dodge Viper 2008, mas é pra gente se divertir no modo online. E se você quiser baixar essa configuração de tonagem, ela já está compartilhada. Se você não sabe a minha Gamertag, eu vou deixar na descrição do vídeo pra você. Lembrando que se você apoia essa série, eu preciso do seu feedback, então deixa um like aí. E no final desse vídeo, manda um salve pra mim nos comentários e escreva Forza Horizon 4 pra dar aquela relevância. Vamos lá, primeira corrida no modo online. Circuito, parece que está em condições de chuva. Eu acho que não vai chover não, mas a pista vai ficar um pouco molhada. Como o pneu da minha Ferrari é de rally, não vou ter tantos problemas de aderência. A aceleração dela é muito boa. Essa McLaren aqui, eu fiz a configuração de tonagem dela, está compartilhada. Tem um vídeo dela aí também, se você quiser dar uma olhada. Esse carro aqui, como eu disse, ele não é competitivo igual um Ford GT ou um Dodge Viper 2008, mas é um carro muito divertido, principalmente em corridas de velocidade, ele tem um desempenho muito bom. Eu tentei manter o máximo equilíbrio possível dessa configuração de tonagem pra esse carro. Eu gosto muito desse carro. Eu vi várias configurações dela compartilhadas, só que o pessoal gosta de colocar aerofólio pra diminuir um pouco o PI. E pra colocar outras peças que não chega a dar aquela diferença, aquele ganho absurdo. Então, eu prefiro deixar ela do jeito que está aqui. Ela não tem nem para-choque de corrida. Eu percebi que ela tem... Eu faço uma análise da força gelateral do carro, pra ver se tem necessidade de colocar um aerofólio traseiro, um dianteiro, um para-choque de corrida. E eu percebi que esse carro aqui não tem necessidade. Como você está vendo, ela tem uma aderência interessante. Em circuitos tem um desempenho muito bom. E o bacana é que quando você pega uns lobbies assim, onde o pessoal não está com um Dodge Viper, um Ford GT 2005, né, que é um carro bastante competitivo. Então, dá pra gente se divertir mais. Eu gosto muito de trazer carros que são diferentes. Inclusive, depois que a gente bater a meta de visualização aqui, o pessoal deixar o like aí pra dar aquela ajuda. Deixar o comentário, que é mais importante ainda deixar um comentário. Aí eu vou trazer outro carro que é da Aston Martin, que não tem um bom desempenho. Eu achei muito estranho. Os carros da Aston Martin aqui no Forza, no Forza Horizon, como eles só tem turbo, a única opção que tem é colocar biturbo neles. Eles não tem um torque muito forte em alta rotação. Os carros mal chegam em 330. Então, eu vou aproveitar esses tipos de carros que são ótimos e tem um design muito bacana. Eles estão largados pra gente fazer eles pra corrida de circuito. Porque, principalmente, essa semana tá caindo muita corrida de circuito. Então, dá pra gente fazer esses carros que são competitivos nessas condições de pista. Corrida de velocidade. Como eu já treinei aqui, quem viu o último vídeo sabe que eu treinei nessa pista de velocidade. Eu dei umas 9, 10 voltas, mas só de você andar isso aí, já dá pra você, pelo menos, pegar os limites da pista, né? Se você andar pra buscar os limites mesmo. Então, como o pessoal não... Dá pra ver no modo rivais que nem todo mundo tem interesse em treinar no modo rivais. Então, eu vou ter uma certa facilidade. Dá até pra ver aí, como você tá vendo, tem um Ascari e tem essa McLaren GT, que são carros muito bons de curva. E você tá vendo que o cara não quer arriscar. Eu tô praticamente empurrando ele. Por quê? Porque ele não conhece o limite da pista. Ele tem medo de acelerar demais e acabar batendo o carro. Então, como eu já conheço mais os limites da pista, eu sei até onde o carro pode ir, como que entra nas curvas. Então, eu tenho uma certa facilidade. Apesar que aqui tem essa McLaren, tem um Ascari, tem até um Ford GT também. Então, eu já tenho essa vantagem, que é de conhecer o circuito. É por isso que você vê muitos jogadores profissionais com carros assim, nada a ver. Porque os caras treinam bastante, conhecem o limite da pista. Aí, eles começam a pegar carros que não sejam um Ford GT. Porque se um cara já é pró, já anda pra caramba, ele pega um Ford GT pra correr num lobby público. Um EB110, aí não tem nem graça, né? Não dá pra comparar. Não tem nem graça pra ele mesmo correr com esse tipo de carro. Não dá nem briga. Então, pra mim, é tranquilo, porque eu já treinei aqui. Corrida de velocidade. Eu gostei muito de correr nessas condições de pista, onde você tem curvas de alta velocidade. Você tem retas, onde você tem que ter uma certa agilidade com o carro. Tem um cara ali que fez uma 488 GTB também. Só que a dele tá com um aerofólio traseiro. Vamos ver como é que é o desempenho dela, né? Essa minha aqui, eu não coloquei aerofólio traseiro porque eu gosto de preservar a estética da Ferrari. E eu não vi tanta diferença, assim, por exemplo, colocar um aerofólio traseiro e ela baixar bastante o PI pra você colocar peças de velocidade, essas coisas. Aí eu preferi não colocar. Uma coisa que eu percebi nesse carro aqui é que parece que a roda traseira tem esterçamento. Eu não conheço muito a fundo, apesar que eu sou fã da Ferrari, mas eu não prestei atenção nas configurações dela se ela tem esterçamento na roda traseira pra ajudar a melhorar o desempenho nas curvas. Aqui, mesmo a configuração que eu fiz nela, eu não coloquei convergência, né? Nem mexi na divergência. Eu fiz o vídeo falando sobre isso, né? Convergência, eu tenho... Talvez eu não tô trocando os valores, mas convergência, eu melhoro a entrada na curva, só que não pode exagerar que o carro fica muito solto. Melhor a entrada na curva, perde estabilidade na reta. Se eu coloco divergência, eu melhoro a estabilidade e eu perco um pouco de entrada de curva. Então você tem que saber se o carro tem pouca estabilidade, divergência. Tem estabilidade e convergência. Você sabe, tem um vídeo aí no canal falando disso. Circuito da Broadway, vamos lá correr com a nossa Ferrari. Eu gostei muito dela nesses tipos de pistas aqui, onde você tem algumas curvas de alta velocidade, por ele ter aquele esterçamento aqui, que eu acho que tem esterçamento na roda traseira, porque esse carro aqui eu tô conseguindo acelerar muito em curvas de baixa e de alta velocidade também. Talvez pode ser o esterçamento simulação que eu tô usando nas configurações de dificuldade, que talvez pode estar ajudando, mas eu acredito que até que não. Acho que é característica do carro também, porque eu já peguei outros carros e eu percebi que esse carro aqui tem esse diferencial. Gostei muito desse carro. É um carro assim que, como eu disse, ele não tá no nível de um Ford GT ou de um Dodge Viper, mas você consegue se divertir muito com ele. E assim, quando você pega carros alternativos, que sejam bons também, né? Não adianta também pegar um carro que você acha muito bonito, mas o carro não tem número, sabe? Esse carro aqui é a configuração de tunagem que eu fiz pra ele. Se eu não me engano, ele tá com 1.800 de torque, né? E ele tem 1.380 quilos. Ele tá um pouco acima do peso, né? Apesar que ele tem bastante torque. Se eu não me engano, é porque eu tô meio perdido dos números. Eu acho que é 800 de torque, né? 800 de torque, 1.385 por aí de quilos. Agora eu acertei. Então, ele tem, se eu não me engano, 8,5 de manobra. É um carro que tá um pouquinho... O peso dele tá... Eu acho que ele tá ali uns 100 quilos acima. Ou até uns 80 quilos. Então ele consegue ficar ali e brigar ali com a galerinha ali mediana. Aqueles carros medianos. Então você consegue, por exemplo... Você vai ter que extrair o máximo do carro. Quando você pega, por exemplo, um lobby que tem um Ford GT, tem um Dodge Viter. Isso é bom pra você porque você vai adquirindo o skill. Você vai adquirindo habilidades. E outra coisa. Quando você começa a ganhar corrida com esses carros, com esse tipo de carros que são alternativos. É sinal que você tá começando a pegar o jeito do jogo. Você tá conseguindo ganhar mais habilidades. Porque correr com um Ford GT, com um Dodge Viter, principalmente num lobby mais fraco, fica muito fácil. E você não adquire tanta habilidade assim. Corrida de velocidade e o caldo começou a engrossar. Já tem McLaren F1, tem um Ford GT ali, já tá começando a aparecer. Tem até um AMG GTR, que tá com um cara ali da AR12. Eu acredito que essa AR12 aí, se eu não me engano, é daquele AR12 gamer. Aquele youtuber famoso. Eu já corri com ele algumas vezes. Pode ser que seja, né? Eu acho que é a segunda vez que eu já corro com essa galerinha da AR12. Essa McLaren aqui na minha frente, eu acredito que não é a... Eu vi a roda dela. Não é a configuração que eu fiz. Tô conseguindo acompanhar ela. Pelo que eu tô vendo aqui, se eu não tivesse batido naquele Porsche, ele talvez eu já ia conseguir ultrapassar de cara. O cara não tá conseguindo segurar ela direito. Eu acho que a configuração dela não tá lá essas coisas. Porque a McLaren F1 é um carro muito bom. Inclusive, o cara tá bugado ainda. Olha só, tá vendo que ele não tá conseguindo segurar ela nas curvas. E essa McLaren aí, esse carro aí, é grudado. Quem já andou com a configuração que eu fiz, é um carro assim, grudado. E a minha Ferrari tá brigando. E é bom demais quando você tem uma... Quando você faz a configuração de tunagem, né? E ela consegue acompanhar um carro desse nível, né? Acredito que o piloto seja bom. Acho que eu já corri com esse cara aí. Ele é um cara que anda bem, mas a configuração dele dá pra ver que não tá legal. Se a McLaren ia andar desse jeito aí, é sinal que a configuração de tunagem não ficou boa. Eu fiquei meio assim com o Ford GT que tava aí, o mais do Iron Man. Acho que é a segunda vez já que eu corro com esse cara. Mas o Ford GT dele não teve um desempenho muito bom, não. É bom pra gente. Essa Ferrari aqui, eu gostei muito de correr nesse circuito. Principalmente em curvas como essa aqui, ó. Que ela consegue... A traseira é muito engraçada. A traseira dela joga assim. Mas não é aquela traseira que joga, que você perde o controle do carro, sabe? Ela nem sai fumaça. E assim, você vê que parece que tá ajudando. Parece que tá ajudando o carro. E eu até que passei do limite ali. Quase que eu rumo o carro na parede e ferro o carro inteiro. Então tá bom. Tá competitivo o nosso carro. Tá bom. Corrida de velocidade. Raramente eu corro nessa pista aqui. Tem um Viper 2008 ali. Se a configuração de tunagem estiver boa, vai dar trabalho. Essa pista aqui, eu vou arriscar ela. Eu vou arriscar um pouco. Porque tem que botar pra andar o carro pra gente testar o limite do carro, né? Não adianta ficar andando com medo de errar. Porque se você tem medo de errar, você não aprende, né? Lembrando que é importante aí você dar aquele pause, deixar aquele like, o comentário também. Pra dar aquela relevância na nossa série. E outra coisa que eu quero lembrar, que eu quase esqueci. É que essa semana tá rolando um evento sazonal, que tá dando uns carros muito bons. Esse último evento agora, que começou essa semana. É interessante você... Esse recado é mais pra quem estiver vendo o vídeo recentemente, né? Porque tá dando uma McLaren, que ela tem uns números que eu achei bem interessantes. Foi o único carro, assim, que me despertou interesse. E o evento sazonal dela também é muito fácil de pegar. Você só precisa fazer um evento da McLaren. E eu compartilhei as configurações de tunagem também. Se você não tem a configuração da McLaren pra participar desse evento. Três corridas. Você tem que colocar no mínimo no nível de especialista pra você ganhar esse carro. É um carro muito bom. Eu gostei dos números dela. É um carro que não é pesado. E o PI dela é baixo. Então dá pra gente colocar muitas peças nela. Essa corrida aqui eu tô forçando muito. Eu não conheço... Não treinei aqui. Tô forçando bastante nessa pista aqui, né? Porque é raio normal. Inclusive aqui já acelerou demais aqui. Outra coisa. Fica ligado no próximo... Quase que eu bato aqui de novo. Fica ligado no próximo evento sazonal também. Que vai dar um Mustang que é muito bom. E a galera gosta muito desse carro. Vamos finalizar nessa corrida de velocidade. Eu gosto muito de correr aqui. Porque tem algumas curvas fechadas. Tem algumas curvas de média velocidade bem grandes também. Então dá pra gente testar o nosso carro nesse tipo de pista aqui. Pra gente aumentar a nossa skill também. Lembrando que é importante que você deixe um like aí, tá? Mais importante ainda do que o like é o comentário. Porque isso ajuda bastante também. Você ajuda a nossa série. Incentiva, né? Porque isso gera mais visualizações. O YouTube que não me ajuda em nada. Recomenda para outros inscritos do canal. E que reclama bastante. Que não chega notificação nenhuma. Então aí você ajuda mais na relevância do Forza Horizon. Porque ela tá tendo uma relevância muito boa aqui no canal. Dá pra gente trazer mais configurações de tunagem. A gente vai devagar. Vamos trazendo configuração de tunagem dos carros da S1. Depois a gente vai pra classe A. Aí por último eu quero trazer um S2 também. Então é importante que você apoie essa série. Deixe um like aí. Deixe um comentário. Porque isso é muito, muito importante. Eu tô gostando muito de trazer o Forza Horizon 4 aqui pro canal. Eu cheguei a trazer o Forza Horizon 3. Mas não deu relevância nenhuma. Se você ver aí no canal. Você vai perceber que tem... Eu acho que tem um vídeo do Forza Horizon 4. No Forza Horizon 3 no canal aí. Que deu uma relevância mais ou menos. Mas assim, eu tinha muito. Eu tinha uma série de vídeos do Forza Horizon 3. Que era gigante. De testes de carros e configurações de tunagem. De volta rápida. Só que assim, eu postava um vídeo. Dava 50, 100 visualizações. Não dava comentário nem nada. Aí eu acabei largando. Larguei fora. Aí o pessoal que aproveitava as configurações de tunagem. As dicas. Pediu bastante. E eu tinha prometido trazer do Forza Horizon 4. E eu trouxe. Deu uma relevância mais ou menos. Eu tô trazendo ainda. E como essa relevância aumentou um pouco. Eu tô vendo que o pessoal tá participando dos vídeos. Então eu tô gostando de trazer. Eu tô trazendo mais. Eu sou fã do Horizon. Então eu espero que essa relevância continue. Pra gente ir trazendo mais. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho